Então, batalha do sonho que o que vocês querem ver, sonho! Então, o meu futuro vai batalhar com o sonho que o que vocês querem ver, sonho! Vamos morrer! Vamos morrer! Vamos morrer! Aí! 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 Você quer ficar atrás de mim, me puxando? Vai, vai, vai! Tá gastado! Aí! Aê, meu mano, sou o Johnny MC! Vou batalhar com o Neo aqui! O bagulho é muito doido, vou chegar devagar! Quero ver qual coisa vai ser a sua, vive me atacar! Suave o brato, cê não gosta! Sempre não ataca pra ter o direito de resposta! Aí, meu mano, nós trabalha! Já vi que é muito além da sebrancelha que é a sua falha! Ele é muito doido, mano, sem caô! Achei que eu ia batalhar com o MC! Tô batalhando com o esplanador! Aí, meu mano, como assim que eu não ataco? Eu ataco sim! Chego a ataco, eu ainda te mato! Calma, minha gente! Ele vai descer do salto! Eu sou o esplanador e limpo essa sujeira do palco! Que linda, mano! Pra pedir verdade, você batiz com a chan! Vai sentar no poste! Trabalha na Colômbia! Vai fazer clipe com o Orochi! Tá de sacanagem, meu mano, vou falar! Chamo o Xamã e chamo o P.K. Clipe com o Orochi é não do bem! Além de invejar os caras, ele manda as rimas dele também! Que rima que quem mandou? Você tá de marola, minha nó! Tu tá de caô! Aê, meu mano! Essa é a voz! Que rima que eu mandei, que quem mandou? Fala pra nós! Fala pra nós! Esse é o esquisito! Que você citou o nome do seu rival pra ganhar grito! E bagulha doida! Deixa eu te falar assim! Eu ganho a bagalha, eu só preciso te acarar! Eu falei do liceiro, eu sou só caminho! Porque geral tá ligado no clipe, chamar o Orochi no cheiro do papatinho! O bagulho é doido, você é esquisito! Eu dou um papo reto, eu não preciso falar de rival pra ganhar grito! Sabe por que eu não vi esse clipe, é moleque? Porque eu tô no trem na correria, não perco o tempo na internet! É isso! Fazendo meu trampo, o rap de verdade sabe o que é que eu me garanto! Esse jeito! Vai esse cara no trampo! 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 Cê tá com a camisada zécito, mas já vi que você não é patente alto! Sempre que perde o olho e se exalta, eu aguro em alta, eu me dar de infarto! Ei! Já tô ligado, mano, que sabe que é essa improvisação! E o caso aqui eu vou te causar dano, mas fica esse cigarro causando pro seu pulmão! Falou que eu me exalto no bagulho, menor eu te humilho! Quem me exaltaria? Você chega na batalha e vem falar de filho! O bagulho é muito doido, meu mano! Se liga, parceiro, agora no incentivo! Você tem que agradecer a Deus arrombado! Por hoje você tá vivo! O bagulho é muito doido, meu mano, sempre que eu não venho fazendo a frustração! Cê tá me ameaçando de morte, bate de frente com o menor, porque aqui tem disposição! Aê! 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 Ela está ali nesse dia, sabe? A gente é bem trepe? O bagulho é muito doido, meu mano! Eu não corri, eu fico na sua frente! E eu falei, vamos resolver aquele Hamm microbiano do Internacional acc... papo reto, sem calor na parada! E eu falei, nem vem falar comigo, que por onde tentou eu vou te amassar na porrada! Eu sou MC Johnny, e hoje eu sou MC Arrombando, eu sou sujato homem Ele é MC Johnny, ele não é sujato homem, mas de onde eu vi, MC não resolvi na porrada, resolvi no microfone Hoje eu vou te abraçar, pode pegar o que você quiser, porque essa porra que eu te bebo Fala no merda pra caralho aqui no freestyle, você fica panguando E no meu tempo, MC de verdade não falava de criança de um ano, tua palma tudo fará, meu mano Na moral, vamos pro terceiro round pro bagulho ficar sinistro no instrumental Tchá, 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 aê Falou que ele resolve, deu o papo aqui no proceder Temer no sujeito homem, então depois da roda nós vai resolver Porque tá cansado, na moral eu tô dizendo Não adianta te dar um tapa e depois chegar na batalha e sair correndo O bagulho é muito doido e você tá fácil, eu ouro em lugar e rádio O que eu tenho pra fazer eu resolvo agora, porque da batalha pode ser tarde Cê não tá entendendo, meu parceiro, o bagulho é sério e tu tá ausente MC que fica falando o que vai fazer no futuro, esquece do presente Se liga, meu mano, vai ver como é que agora te fala a vitória Não esquece do presente, eu tô comemorando minha história Aê, meu mano, se liga, deixa de ser o cuzão Tá vendo onde você tá pisando? Aqui nessa terra eu já carreguei muita caixa de chão Eu também já carreguei lá na baixada E ainda por isso que eu vou falar que eu sou melhor que você na minha improvisada Esse mano quer falar que vai bater nos outros Só que tá parada que eu vou te dizer Você torou tipo o Mac Globo Então tá no ringue e tenta bater Para de cair, meu mano Paga-lhe de vagabundo Pela sua cara eu tô é ronda Vai cair menos de quilos em segundos Para de dançar o amado Tá pensando que é sagaz? Você é igual tu, eu já vi um monte O que fala, fala e nada faz O bagulho é muito doido, meu mano, sabe que eu arranco o sorriso 15 segundos pra quê? 5 segundos eu derrubo, é disso que eu preciso Aê, meu mano, meu mano, meu mano, eu não percebi se fudir Você não devia ter bota do nome pra rir Precisa de 5 segundos, vai vendo como é que o papo não é reta esse cara na fraude Precisa de 5 segundos, já parou de porcenta do terceiro round Já postou de 40 segundos Pra ele você é sempre vagabundo Rimar com você é rimar, é melhor com todo mundo O bagulho é doido, meu mano, cê sabe que eu chego e matei ele nessa disciplina Tá subindo aqui toda hora, ao invés de subir no palanque Sobe o nível da sua rima O bagulho é muito doido, cê sabe eu só estrago Já te executei, acabou tua vez Na próxima tenta, aliado Go, go, go! Go, 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 go!